Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo muito legal pra vocês, muito engraçado, tá? Eu achei, né? Muito engraçado, minha família adorou também. E é um vídeo muito legal que eu tô mostrando os 5 erros de maquiagem que todas as mulheres cometem. Todas não, né? Algumas mulheres cometem que eu já vi, que eu conheço, gente, que faz, né? E eu vim mostrar pra vocês, até eu já passei, até mesmo por um desses erros, né? Aconteceu comigo. E eu vim mostrar pra vocês, vocês derem um pouquinho de risada, tá? Eu espero que vocês gostem, tá bom? Se você já é inscrito no meu canal, se inscreve aí. Se vocês gostarem do vídeo, clica em gostei. Ai, eu odiei esse blush. Tá muito clarinho. Vou passar mais um pouquinho. Ah, tá melhor. Ah, agora tá bom. Tá bom, amor. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto